Nessa puta de estrada Se cutubre ajuda as almas Hoje é dia de feira Já passou do meio dia Cruzo mais uma porteira Tenho a pressa de chegar Solto a rede a dar rosada E eu quero é voar Que adianto na estrada Queixando o viajeiro Quero ver o purpurinho Que se forma a ladaqueira Quero uma água de cheiro Fala vontade e entende E remédio para o dente Fala doce para as crianças Um vestido para as flores E cigarro de papéis Umas cordas para viola E um laço de voar E pego a estrada Antes que escureça E a cisma cresça Na escuridão E pego a estrada Antes que escureça E a cisma cresça Na escuridão Nessa ponta de estrada Sigo pro brejo das almas Hoje é dia de feira Já passou do meio dia Cruzo mais uma porteira E a pressa de chegar Solto a rede a dar rosada E eu quero é voar E a criança estrada Fechando os viagemiros Quero ver o purpurinho Que se forma a ladaqueira Quero uma água de cheiro Fala vontade e entende E remédio para o dente Fala doce para a criança Um vestido para as flores De cigarro de papel Uma torna pra idioma E um laço de voar E pego a estrada Antes que escureça E assim só cresça Na escuridão E pego a estrada Antes que escureça E assim só cresça Na escuridão Na luna E assim só cresce E assim só cresce E assim só cresce